Bom, e aí? Tudo bom? Eu sou o Guixão, todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui na nossa série, né, do 0 ao 100, que eu tenho algumas coisas pra falar pra vocês. Tecnicamente, nós terminamos a série. É, sim, nós já formamos 100k. E vocês vão ver como. Como que a gente terminou a série. Calma aí, não pula esse anúncio. Não pula, esse vídeo está sendo patrocinado pelo Pokémeel. Está cansado de servidores monótonos, sem desafios e com tudo pago? Pare de perder tempo e venha pra jogar o Pokémeel. Os links estão aqui na descrição. Entre pelo meu link, dá uma moralzinha pra gente. Está chegando uma atualização muito top que vocês vão ver agora nesse trestinho. Bom vídeo e muito obrigado, Pokémeel, por patrocinar esse vídeo. Bom, rapaziada, dropamos um teme, cara. Teme Brine. Dale. Mano, linguente é muito fácil de achar, cara. Cara, eu dropei um xeobel. Mano, que isso? Que isso? Mano, que isso? xeobel. Cara, eu tentei que limpar, mas não deu, não deu. Caralho. Por que não deu? Vai estar ativado. Cara, eu tentei que limpar, mas não deu. Ai, meu Deus. Ai, o xeobelzinho eu peguei, né? Puta merda, cara. Faz nem 10 minutos que eu dropei o Brine. Que isso? Nós droppamos o xeobel, né? E eu já vendi o xeobel. Tá ligado? Acabei dando spoiler pra vocês aqui. Então, daqui eu vendemos o xeobel pro mercador, né? Por 90k. E se nós já tínhamos 22k no caixa, né? Então, já bate 113k. Que é o que é mais ou menos que a gente tem. Fora isso, nós droppamos muitos thames. Tá ligado? Droppamos 3 thameszinhos até. Se eu não me engano. Que foi o Brine. Que a gente achou. O Migrating, que vocês já viram. E foi com o thame Roar. Que a gente acabou de droppar, cara. Eu tava 1 minuto online no jogo, cara. 1 minuto online no jogo. 1 minuto. Eu fiquei 1 minuto jogando. E eu dropei o thame. Eu acabei... Eu fiz assim, ó. Loguei. Fui pra Cerulha. Na prainha que eu sempre vou. Tá ligado? Eu adoro ir nessa prainha aqui. Pra ver se eu encontro alguma coisa de diferente. Vim pra cá. Vim aqui. Ver o meu migratingzinho. E aqui tinha o migrating Steelix. E o resto é a história, né? Então, eu não sei quanto que eu peço nele. Eu sei que minha galera falou assim. Ah, guia, esse thame é caro, não sei o que. Mas a gente falou assim. Pô, thame é uma bosta. Ah, não sei o que. Então, não sei. Vamos ver. Vamos ver como que vai sair o preço. Tá ligado? Então, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu não vou considerar o Shell Bell. Tá ligado? Porque aí a gente não termina a série. Tá ligado? A gente não termina a série já nesse Shell Bell. Porque senão vai ficar muito sem graça. Tá ligado? Vai ficar muito chato. Porque a gente dropou um Shell Bell. Tá ligado? E aí? Dropamos o Shell Bell e formamos 100k. Puta baita série. Então, eu vou ver o que a gente pode fazer aí. Beleza? Então, cara. Eu tô fazendo bastante fotinha de... De migrating. Só que eu tô clipando com a placa de vídeo, né? Então, acontece que às vezes, né? Às vezes a minha placa de vídeo, ela buga. Como é praticamente sempre. E se eu tiver em full screen. Que é na tela cheia. Que é o Ctrl Shift F. Aqui dentro do jogo. Ela não grava a tela certa. Ela buga. Então, não dá pra eu fazer isso. Tá ligado? Então, tem que ver outra maneira aí. De clipar os migratings. Mas, cara. Eu encontrei três migratings. Cinco migratings. E em dois me dropou o TM. Tá ligado? Então, eu tô usando só o que realmente tá dropando coisa. Beleza? Mas é isso, cara. Eu tive uma sorte, tá ligado? Eu tive sorte. Não acontece. Tem semana que você vai tá com sorte. Tem dia que você vai tá com sorte. Tem mês que você tá com sorte. Mas vai ter mês que você não vai ter azar. Você vai ter... Sei lá. Não vai dropar porra nenhuma jogando o dia inteiro. Às vezes vai ser que nem eu. Você vai logar aí sem querer no jogo. Vai fazer... Matar dois bichinhos e pronto. Você vai dropar um TM. Às vezes depende, tá ligado? É sorte. Porque não é sorte, rapaziada. Tudo depende da sua sorte. Ai, Guiz. Eu sou muito assarado. Cara, eu também sou. Tá ligado? Eu sou muito assarado. Vocês acompanham aí e vocês veem, mano. Eu formei 100k na mão. Praticamente sem dropar TM. Porque eu não tava dropando TM. Deu tempo de eu formar com cat de Pokémon. Que isso sim. É um cat que é praticamente certeza. É claro que vai contar aí que você vai ter que ter sorte de capturar o Pokémon. Beleza. Tá? Ok. Eu entendo você dizer isso. Mas você tem a sorte que é praticamente, sei lá. De uma em cinco você captura, tá ligado? Não é um negócio tão impossível que nem de TM. Que você faz e faz e faz e faz rota 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 e não dropa nada. Aí chega lá. Aí você vai lá e mata dois Pokémon e dropa porra de um TM. Tá ligado? Com certeza se você conhece algum amigo seu que é assim, cara. O cara nem joga o jogo. Mas toda vez que ele joga ele dropa três, quatro TM. Tá ligado? É sorte, mano. Às vezes, mano, tem coisa que você tem que aprender a parar de insistir, rapaziada. Tudo tem seu tempo. Se você tá vendo que você tá se estressando muito, tá ligado? Que não deveria ser o caso jogando um joguinho. Você tem que dar uma pausa, tá ligado? Você tá fazendo rota, rota, rota. O dia inteiro pra ele ficar com a Martelona na sua mente que você não tá dropando nada. Que você é muito azarado. Dá um tempo, mano. Vai jogar outra coisa. Sai do PC, tá ligado? Faz, sei lá, mano. Bebe uma água. Tá ligado? Bate uma punheta. Sei lá. Faz qualquer coisa, cara. Mas sai do jogo. Não tá te fazendo bem, tá ligado? Não tá te fazendo bem. Eu sei disso porque, cara, eu já fui assim. Eu já me frustrei muito por não dropar TM, tá ligado? Quando eu dropo TM, a minha reação é genuína de ficar feliz, tá ligado? Não estou forçando uma reação. Porque é uma parada que eu acho muito divertido, tá ligado? É um conteúdo que eu mesmo me diverto jogando, tá ligado? É muito difícil eu me divertir hoje em dia jogando Poketibia, tá ligado? Eu fico mais feliz porque eu vou ter conteúdo pra poder gravar. E achamos um Migrate em Galade. Ok. Vamos ver se a gente dropa alguma coisa. Ah, dropamos um Futuri Orb, tá ligado? Não tivemos sorte nessa. Não tivemos sorte. Mas a gente tá na caça, tá ligado? Tamo na busca, tamo na busca. Tô fazendo rota o dia inteiro. Às vezes a gente é recompensado, tá ligado? Agora não foi o caso. Pois é, seria legal, né? Dropar um Psicocut. Psicocut? Qual que é isso daqui? Dropa mesmo? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas encontramos, tá ligado? Aí vocês têm que continuar fazendo rota, rapaziada. O importante é você ter uma frequência, você ter uma rotina. Tá ligado? Eu tenho aí uma rotina que é, tipo, jogar uma hora por dia e nem sempre eu consigo. Saca? Eu tô tentando programar a minha vida pra poder ter uma hora disponível pro Watch Pokémon. Tá ligado? Eu sei que é pouco. É pouco, cara. Mas é o tempo que eu tenho. Se você conseguir fazer uma rotina pra você, cara, eu garanto que você vai conseguir ter frutos, tá ligado? Mano, é muito mais importante. É muito mais lucrativo você, sei lá, estudar durante uma hora focado. Tá ligado? Num conteúdo onde você se interessa, que você gosta e que você realmente precisa, do que você estudar, sei lá, 5, 6, 7, 8 horas por estudar. Tá ligado? E eu levo isso pra minha vida inteira, cara. Se eu pegar pra fazer uma coisa, eu não vou ter tanto tempo de foco. Porque eu não funciono bem com, sei lá, sob pressão, sei lá, tendo exigências pra fazer. Eu gosto de pegar um tempo livre do meu dia pra fazer alguma coisa que eu realmente gosto. Tá ligado? Eu não vou dizer que eu não gosto de trabalhar, porque eu gosto. Mas é diferente, tá ligado? Trabalhar e estudar é uma coisa diferente do seu lazer. Eu gosto, no meu tempo livre, de estudar VOD Review de Valorant. Eu gosto, tá ligado? Eu prefiro não jogar um Valorant e assistir uma VOD Review do que jogar Valorant no meu tempo livre. A maioria das vezes. Tá ligado? Eu gosto de estudar do jogo. Sei lá, eu me divirto. E você pode ser a mesma coisa no nosso Pokémon. No seu tempo livre você consegue jogar. Sei lá, mano. Você consegue fazer qualquer outra coisa no seu tempo livre. Mas é importante que você faça e use esse tempo que você está tendo dentro do jogo, na sua gameplay, pra você ser o melhor. Pra você se esforçar. Ô, bugou muito minha placa de vídeo agora. Vocês não tem noção. Jesus amado, cara. Que bagulho. Ô, sério. Nunca comprem a placa ZMD, cara. De verdade mesmo. Que arrependimento, cara. Se eu aprendi de matar, eu estaria mortinho da Silva, cara. Mas é isso, guys. Só pra justificar, porque tem gente falando assim. Nossa, Gui. Você é muito sortudo. Nem vale, tá ligado? Criar conteúdo assim, dropando TM. Mas vocês estão vendo, cara. Que grande maioria do meu dinheiro, do meu farm, vem de cats. Não é um bagulho de TM. E não é errado você dropar TM, tá ligado? Não é. Tira isso da sua cabeça. Eu vejo uns caras falando assim. Nossa, eu me arrependo amargamente. Como é que eu não comentar? Tem um comentário desse aí no YouTube, no meu canal. Tem um monte de like. Caralho, esqueci o nome, mano. Nossa, esqueci o cara. Nossa, esqueci. Mas tipo, o cara se lamentando que ele não tem uma sorte, sei lá, do Breno Naves. Isso, sei lá. Algo assim. Tá ligado? O Breno Naves é bom em dropar TM, mano. Não tem jeito. Mas você é bom em quê? Você pode ser bom em cat. Você pode ser bom em dropar stone. Você pode ser bom em farmar pokebolas. Tá ligado? Alguma coisa você vai se identificar e você pode ser o melhor daquilo, tá ligado? Eu não sou o melhor criador de conteúdo, tá ligado? Eu não sou. Mas mesmo assim, tem gente que me copia na cara dura, tá ligado? Na cara do que copia cenário, copia ideias, copia nomes. Copia até o pokémon que o cara apresenta no vídeo. Saca? Mas eu tenho a fiel certeza que eu tô fazendo o meu trabalho bem feito, tá ligado? Isso é o mais importante. Que eu tô me esforçando. Eu sei o tempo que eu tenho pra poder fazer isso. Não é um tempo que a grande maioria da galera tem. E pelo tempo que eu tenho, eu gosto muito do resultado. Tá ligado? Então é isso, mano. Tenha mentalidade de vencedor. Querendo ou não, isso num joguinho online ajuda pra caralho. Tá ligado? Estude o mercado do jogo. Que eu acho que isso é uma das melhores coisas que eu posso dizer pra vocês. É se inteire nos preços do jogo. Tá ligado? Porque se você quiser realmente fazer dinheiro com Watch Pokémon, você consegue. Tá ligado? Dinheiro real. Real. Tá ligado? Reais. Você consegue fazer com Watch Pokémon. Tá ligado, rapaziada? Vocês conseguem tirar uma graninha aí no mês. Mas vocês tem que ter um pouco de mentalidade. Vocês tem que estudar o mercado. Não é só jogar. Tá ligado? Tem que analisar o que você tá fazendo de errado. Se as suas rotas estão otimizadas. Tá ligado? Se o seu propósito dentro do jogo está certo. Se você quiser focar realmente em ganhar uma grana. O meu foco é criar conteúdo. Então as minhas rotas, quando eu gravo pra vocês, as melhores rotas. De TM. São rotas que realmente valem a pena. Onde as rotas que eu mostro pra vocês. Elas dropam alguma coisa. Ou elas tem uma fácil liquidez. Que não adianta você ter um TM caro. E que ele não vende. Que eu tô passando por isso. Tá ligado? Eu tenho um TM caro. Ele não tem uma liquidez tão alta. Mas quando ele for vender. Eu vou ter um lucro bem legal. Que é o caso do Brine. Tá ligado? Porque o Brine aqui no mundo Black. Ele é vendido a 30k. 25k. Eu tô pedindo 25k no meu. Tá ligado? Se não vender. Eu abaixo. Não tem problema. E se eu não conseguir mínimo de 20k. Eu uso. Porque é uma coisa que ele vai se valorizar. Vai perder o preço. É normal com o tempo. Tá ligado? Pra mim. Hoje. Hoje. Eu priorizo TM's que são fáceis de ser vendidos. Tá ligado? Eu priorizo real. Porque porra. É muito mais fácil você vender. Muito mais fácil. Então um Waterfall. Um Wild Charge. Um Bull 12. Um Dark Pulse. São temas que você coloca na lojinha. E nem passa. Tipo uma hora você já vende o bagulho. Tá ligado? Aí sei lá. Você vai ter um Thunderbolt. Ah. Thunderbolt é uma bosta. Você não vai querer um Thunderbolt. Pra vender. Tá ligado? Vai demorar muito. Thunderbolt é ruim. Sei lá. Um Thunder Wave. Thunder Wave tá até que legal. Tem até que mais galera que compra. Thunder Wave. Mas sei lá. Um Water Pulse. Pô. O Water Pulse. Tá ligado? A galera não compra. É mais pra iniciante. Pra uma Smurf Super. Uma Maker. Fire Blast. Cara. Fire Blast eu nem tento vender mais. Eu só deixo na lojinha. Eu coloco o preço mínimo. Que é tipo 100 HDs. Tá ligado? 100 HDs eu consigo comprar 100 Pokébolas. Eu prefiro ter 100 Pokébolas. Do que ter um TM Fire Blast na minha loja. Mano. Tá ligado? Então. Você tem que saber o que você tá pensando. Tá ligado? Se você colocar o seu Mindset no lugar certo. Pensar positivo. E se planejar. Você vai conseguir fazer uma grana legal. Eu vou te falar isso de um cara que já montou vários Full Shines. Sendo uma tão real. Tá ligado? De um cara que não tem tanto tempo. E consegue fazer uma grana aqui no game. Beleza? É isso mano. Precisava falar um box de coisa pra vocês. Eu senti que esse vídeo aqui. Tinha que ser uma coisa mais teórica. Tá ligado? Em vez de colocar mais na prática. Porque eu mostrar a prática pra você. E você não souber andar com as suas próprias pernas. Eu sinto que eu não estou te ajudando 100%. Tá bom? Eu sinto que eu preciso te passar um pouco da parte teórica também. No próximo vídeo eu posso fazer um vídeo sobre economia. Sobre liquidez de produtos. Sobre o que você poderia focar pra você poder vender. Quais rotas são realmente lucrativas. O que você vai ter uma liquidez. Porém com um esforço maior. Tá ligado? Posso te mostrar essas coisinhas que eu gosto de pensar nessas coisas. Eu gosto de teorizar essas coisinhas. E tal. Serviços que você pode prestar dentro do jogo. Porque você consegue. Além de você fazer dinheiro dropando stones. Dropando tms. Vendendo pokémons. E blá blá blá. Você consegue ganhar dinheiro fazendo serviços dentro do jogo. Só que aí você vai precisar ter um nome. Uma confiança. Alguém que te indique. Tá ligado? Você tem que fazer um trabalho bom. Honesto. E aí você consegue fazer uma grana. Prestando serviços também dentro do jogo. Posso mostrar isso pra vocês no próximo vídeo. Tá ligado? Se vocês quiserem deixem aí nos comentários. Beleza meus amores? Então é isso. Precisei falar um pouco disso mano. Precisei falar. O último vídeo. Vocês viram que ficou um pouco zoado né. Com uma travação da porra. Não foi ideia minha. Não foi proposital. Foi sem querer. Tá ligado? Então. Relaxem. Relaxem. Que aquilo lá é um formato que. Que não vai voltar. Fechou? Então é isso meus lindos. Tamo junto. É nóis. Fui. Fim com Deus. Até uma próxima. Tchau. Tchau. Tchau.